Uma ferramenta que visa facilitar a quitação de débitos com a administração municipal e garantir que apenas o que é devido seja pago ou cobrado, o Instituto da Autorregularização já é uma realidade em Cachoeira do Sul. De maneira simples, a legislação favorece a quem, eventualmente, esteja em débito com o fisco de ser multado ou penalizado com ação administrativa, onerando ainda mais a dívida. Tanto para o fisco quanto para o contribuinte, a partir desta legislação está aberta a possibilidade de correção e ajuste de valores cobrados indevidamente, de forma rápida e sem burocracia. Embora muito mais comum nos casos de lançamento de ISS, o imposto pago por prestadores de serviços, a lei se aplica até mesmo para atributos como o IPTU e taxa de recolhimento de lixo, por exemplo. O intuito da legislação é de facilitar a vida das pessoas. Nós não temos por que burocratizar ou aplicar penalidades, aumentar o valor que a pessoa esteja devendo. Então, o intuito da lei de autorregularização é esse. Uma vez que a gente faça algum cruzamento de dados aqui internamente no fisco, que a gente constate que o contribuinte fez algum lançamento errado, que a gente, ao invés de multar ele, a gente possa comunicar ele para que ele venha a acertar este erro sem maiores transtornos. Pela legislação anterior, nós éramos obrigados a multar direto. E não é o nosso intuito. Não é o intuito do fisco, não é o intuito da administração, do governo, causar mais transtornos à população. Pelo contrário, o nosso intuito é facilitar essa relação, é uma relação entre o contribuinte e o fisco. Então, esta lei veio nesse sentido, que a gente possa ter um trato mais direto com o contribuinte, menos burocrático, e que a gente evite aplicação de multas e penalidades. Pelo contrário, se a pessoa fez alguma coisa errada, que está lançada de forma equivocada, ou o recolhimento não está adequado por algum cruzamento que a gente tenha feito aqui, nós vamos oportunizar a pessoa a corrigir o seu problema sem maiores penalidades, sem maiores efeitos. Esse procedimento, ele, na maioria das vezes, 90% das vezes, parte do próprio fisco. Então, a gente vai emitir uma notificação, não é uma penalidade, não é nada, é só uma orientação, uma notificação dizendo qual é o procedimento que ele tem que tomar. Já vai estar descrito no documento. Mas, caso ele tenha alguma dúvida, o nosso setor de fiscalização está sempre à disposição, pode vir presencial ou pode mandar um e-mail para fiscalização. Não precisamos mais ser tão burocráticos. Estamos trabalhando na aquisição de um software agora, que vai ser tudo online, então vai facilitar muito essa interação entre o fisco e o contribuinte. Nos próximos dias, deve estar sendo anunciado isso também. Complementando a autorregularização, a aprovação da lei de dação em pagamento vem como mais uma forma de garantir a quitação de dívidas com a prefeitura municipal. Cálculos ajustados, o contribuinte devedor pode se utilizar deste recurso na falta de dinheiro para pagar os tributos, oferecendo bens móveis ou imóveis, produtos ou serviços que servirão para o pagamento da dívida. Muitas vezes a pessoa é devedora, ela sabe que ela está devendo para o município, mas ela não tem liquidez, ela não tem dinheiro na mão naquele momento. Mas o município está toda hora precisando de pintura, pedreiro, enfim, N serviços e bens, carro, terreno, madeira, material de construção, cestas básicas. Então, tem muitos bens que o município precisa adquirir que são de consumo nosso. Então, por que não fazer o encontro de contas? Por que não o contribuinte não oferecer isso que ele tem para quitar um débito tributário? E por que não o poder público receber este bem, já que eu vou ter que gastar de qualquer forma comprando este bem no mercado, eu resolvo dois problemas. Um, porque eu não gasto para comprar, e outro, porque eu recebo uma dívida que eu não iria receber em reais, eu não iria receber em dinheiro. As estratégias facilitadoras nas relações entre contribuinte e administração chegam com os objetivos de garantir a arrecadação aos cofres do município e a redução da inadimplência. Considerada a realidade econômica da população brasileira, pode ser uma alternativa para dormir mais tranquilo com um boleto a menos na lista. Que tenha algum bem ou que preste algum serviço, evidentemente que vai ser analisado sobre o ponto de vista da pertinência ao poder público. Tem que ter interesse do poder público naquele bem. Mas eu costumo usar o exemplo de pintura. A gente está sempre precisando de alguém para pintar uma parede ou para fazer pequenas reformas, eletricistas. A gente está sempre precisando disso. Então, se você tem um débito com o fisco, ofereça o seu serviço com a mudação em pagamento. Você tem um bem lá que você, para você, você consegue se desfazer dele, não é gastoso para você, mas que nós tenhamos interesse. Nós estamos sempre precisando de imóveis, por exemplo, cadeira, imóveis, até lâmpada. Enfim, a gama de produtos é enorme. Ofereça esse bem com a mudação em pagamento. Para o município é uma boa, porque recebe uma dívida que ele não iria receber. E não gasta dinheiro para adquirir aquele bem que ele está precisando. É bom para todos.